Profissionais de São Paulo vieram a Pato Branco para fazer a montagem do equipamento. O acelerador linear foi comprado nos Estados Unidos com recursos da Itaipub Nacional por meio do deputado federal Fernando Jacobo. Foram mais de 5 milhões e 200 mil reais investidos. E não se trata apenas desta máquina. Do lado de fora da sala, outros investimentos foram feitos na compra destes equipamentos que serão utilizados para o comando do acelerador. O físico médico em radioterapia, que acompanha toda a montagem de perto, falou sobre os benefícios desta tecnologia no tratamento do câncer. Este novo equipamento, como se falou, ele é de alta tecnologia. Ele vai oferecer modalidades modernas de tratamento do câncer, que trará o benefício para o paciente de um efeito colateral minimizado, ajudando então o paciente na recuperação pós-tratamento. Então isso causa menos agressão ao paciente. Ele faz um tratamento mais tranquilo, com maior segurança. Osmar Gabriel, presidente do Conselho de Instituidores do Hospital, explica que três etapas de investimentos foram programadas. A primeira delas diz respeito à compra do equipamento. Nós constituímos essa fundação com a ajuda do povo do Sudoeste, o Oeste Santa Catarina, e hoje nós estamos tendo a grata satisfação de colocar um equipamento de alta tecnologia, um investimento muito alto, super moderno, que vai ajudar muito as pessoas portadoras dessa doença, que ela é muito cruel e severa. Durante 2019, o hospital lançou a campanha Edificação Solidária, e com a ajuda da comunidade, mais de 500 mil reais foram arrecadados. Recursos que estão sendo investidos em obras e equipamentos. Este resfriador é um deles, essencial para o funcionamento do acelerador linear. A segunda parte das obras onde serão investidos os recursos da campanha Edificação Solidária é o estacionamento. Serão 400 metros quadrados, um ganho de 400 metros quadrados, aqui para o Hospital do Câncer, para facilitar a vida dos pacientes que vêm realizar o tratamento. O trabalho já começou. A cobertura do Rio Ligeiro, que passa por ali, já está quase concluída. Em função que mudou o sentido da rua, dificultou muito esse desembarque. Então, nós também projetamos isso, já estamos executando, graças a Deus, já estamos com o rio coberto. Agora são muros, paves, são uma série de coisas que vai ficar com conforto muito bom para os nossos pacientes.